5K-dramas com os relacionamentos românticos mais insalubres, segundo fãs. Os K-dramas regularmente encantam os espectadores com suas representações românticas de fazer o coração bater mais forte. No entanto, embora muitos K-dramas se concentrem em explorar relacionamentos amorosos saudáveis, como o bem-amado K-drama Weiglifte em Ferry Kimbuki Joe, muitos K-dramas exploram representações mais tóxicas do romance, já que isso dá aos roteiristas mais oportunidades de manter os espectadores à beira de seus assentos. Aqui estão cinco dos relacionamentos românticos mais insalubres mostrados em K-dramas, de acordo com os fãs. Soi Marie da Antifan Soi Marie da Antifan contou a história de amor de Oujong, Choitaijong, uma celebridade mundialmente famosa, e Jeun Yang, Sooyong, do Girls'o Generation, uma repórter de revista e a Antifan de Oujong. Embora seu relacionamento comece como um clichê de inimigos para amantes, os espectadores na verdade não consideram seu relacionamento tóxico. Em vez disso, os espectadores citam o casal secundário, Jaejong, Shansun, do Duas da Tarde, e In Yun, Anjian, como um dos casais K-drama mais tóxicos. Ao contrário do relacionamento do casal principal, que evoluía ao longo da série, o amor an deles é tudo sobre ciúme e possessividade. Tempted Tempted tem todos os elementos essenciais para um drama dramático, tóxico e cativante. Com o Xiyun, Voodoo Van, é o clichê de playboy que não sente nenhuma emoção pelas mulheres com quem dorme. Ele então faz uma aposta para seduzir o Taihe, Joy, do Red Velvet, que não está interessada em namorar e leva uma vida virtuosa. Embora inevitavelmente se apaixonem, seu relacionamento é estabelecido em mentiras, enganos e uma aposta. Young Lady and Gentleman Embora muitos K-dramas tenham recebido críticas pelas diferenças de idade entre os personagens, os espectadores de K-drama especialmente acharam Young Lady and Gentleman problemático depois de uma cena de flashback. O drama retrata a história de amor entre Lee e Young Cookie, Ji-yung Vo, um pai solteiro na casa dos 40 anos, e Park Dandan, Lee Si-hee, uma mulher independente na casa dos 20 anos. Os fãs toleraram a diferença de idade, já que os personagens eram adultos. No entanto, quando o drama mostrou uma cena de flashback de seu primeiro encontro, Park Dandan, interpretada por Kim e seu na cena, tinha apenas 13 anos. Assim, muitos espectadores acharam o relacionamento estranho e tóxico. True Beauty Muitos K-dramas focam em triângulos amorosos, e os espectadores costumam torcer entusiasticamente por seus favoritos. Esse foi o caso de A Beleza Verdadeira, onde os fãs da série expressaram suas fortes opiniões sobre cada personagem. O K-drama segue a jornada da estudante do ensino médio Image Ju-kyung, Mu-jei Young, que luta contra a insegurança sobre sua aparência, gerenciando-as com habilidades de maquiagem especializada. Durante o ensino médio, o rico Lee Su-ho, Shae Eun-voo do Astro, e o Ambed Boy An-seu Junho, Van Yop, se encantam pelos encantos de Ju-kyung. Embora Su-ho seja o principal interesse amoroso de Ju-kyung, muitos acharam seu comportamento problemático, vendo seu personagem como muitas vezes parecendo muito controlador ou possessivo em relação a Ju-kyung. Embora muitos torcessem pelo segundo protagonista masculino Seu Junho, considerado um azarão, os espectadores também acharam seu comportamento em relação a Ju-kyung tóxico, principalmente focado em sua ciúme e tratamento de seus amigos. Never tê-les. Quando os espectadores de K-dramas pensam em um relacionamento tóxico em um drama, entretanto é provavelmente um dos primeiros a vir à mente. A história de amor tóxica se concentra no relacionamento entre Park Jae-yoon, Song Kang, e Yonabi, Anso-hye, que se encontram na universidade que ambos frequentam. Ambos começam o drama como personagens sem interesse em relacionamentos, mas ao se encontrarem, tudo muda lentamente. Ao longo de todo o drama, seu relacionamento é tumultuado, para dizer o mínimo, e os constantes sinais de alerta têm os fãs afirmando que o drama retrata um dos relacionamentos mais tóxicos.